Oração do dia 29 de maio, Saúde e Cura Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento sagrado. Estamos reunidos aqui neste dia abençoado para elevar nossas vozes em uma oração de súplica e esperança, implorando ao nosso Pai Celestial que estenda sua mão curadora sobre todos os que enfrentam desafios em sua saúde. Meus amados, sabemos que a vida nem sempre é um caminho suave e que por vezes somos confrontados com enfermidades que abalam nosso corpo e a nossa mente. Mas temos a certeza de que Deus em sua infinita misericórdia é o grande médico que pode trazer alívio, restauração e cura a todos que nele confiam. Então, com muita fé, vamos juntos orar para que Deus Pai interceda por todos aqueles que necessitam da sua graça. Oração do Senhor Ó Pai Celestial, a Ti erguemos nossos corações suplicantes, implorando Tua intervenção divina sobre os que sofrem. Tua palavra nos assegura que Tu és o Senhor que cura todas as nossas enfermidades, e nós confiamos em Teu poder divino para restaurar a saúde daqueles que estão enfermos. Pai, rogamos que estendas Tuas mãos em compaixão sobre todos os que enfrentam doenças físicas, concedendo-lhes Tua cura milagrosa. Que Teu Santo Espírito os fortaleça e dê a coragem necessária para enfrentar os desafios que se apresentam. Livra-os, ó Senhor, de todo o mal e de toda a opressão do maligno, pois Tu és o Senhor que cura e liberta. Interceda também, ó Pai, pelos que lutam com enfermidades mentais e emocionais. Que Teu amor e Tua graça penetrem em seus corações, trazendo a paz que tanto necessitam neste momento difícil. Dê, ó Senhor, força para superar os pensamentos angustiantes e as cargas emocionais que oprimem a mente e o coração, restaurando a alegria e a tranquilidade. Rogamos, ó Senhor, que estendas Tua mão curadora sobre aqueles que se encontram enfermos em seus lares, hospitais ou instituições de saúde. Que Tua presença os conforte e Tua unção os fortaleça para que possam experimentar Tua restauração e Teu cuidado amoroso. Pai, nós Te suplicamos que abençoe os profissionais de saúde que se dedicam ao cuidado dos doentes. Concede a eles a sabedoria, compaixão e forças renovadas para que possam ser instrumentos de Tua cura e Teu alívio. Que Teu Espírito os guie em suas decisões e os capacite a trazerem esperança e cura àqueles que sofrem. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor abençoe e guarde a sua vida e a sua saúde. Que a face de Deus resplandeça sobre você e conceda a paz. Que a graça e misericórdia divina o acompanhe hoje e sempre, fortalecendo a sua fé e enchendo o seu coração de esperança. Que ao fim desta oração, você saia com a confiança de que o nosso Pai Celestial ouve e atende as nossas orações. Continue a aclamar a Deus, pois Ele é o grande médico que cura todas as nossas enfermidades e restaura a nossa saúde física, mental e espiritual. Confie em Sua providência divina e permaneça firme em Sua fé, pois nosso Deus Pai jamais nos abandonará. Peço que se inscreva em nosso canal para que você receba diariamente as notificações de quando publicamos nossas orações. A sua inscrição é muito importante para nós, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que estejam precisando. Estaremos aqui amanhã para mais uma oportunidade de elevarmos juntos nossos corações a Deus. Que o Senhor abençoe e lhe mantenha em Seu amor eterno. Amém.